Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Quem quer tomar uma cerveja? Não, não Filma, bora Filma, bora Aí, bora, bora Tomar uma cervejinha, moçada Pera, 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 pera Isso aqui dá na roça aqui, gente Ô, bora, rapaz, ô Ô, veneza Ô, ai, ó E a heladinha, você quer também? Ah, quer duas, rapaz Viu aqui Você quer uma também? Tchê Tem você também Não, não, não Não, não Obrigado, vai Ah, mais uma, mais A da preta é você Obrigado A da preta é você, rapaz A abóbora, né Ah, caramba A da preta é você Ah, até agora não Ah, ó Ah, ó Ah, pra mim Ah, o que ele cortou na pina Vai, 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 vai Pode prender, rapaz Tchê 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 Tchê